bom dia quem fala é o lucas ganha urgente 4 e hoje eu estou aqui na criative blocks então a gente usou esse essa nova atualização pra tipo meio que é que o fire queria jogar na ilha só que as vezes eu não tava jogando esse daqui é o irmão do fire que ele é o novo participante da série daqui é o irmão do fire que é o novo participante da série então a gente já pode começar a fazendo nossos recursos ó o fire entrou fiz a gente montar a calma pegar um pouco de madeira eu achei que a intenção era aumentar a ilha mas tudo bem ah tá a gente tem que ir lá não tinha que ter corrido ai não tem uma vaquinha a gente só tem um machado por enquanto aqui vai ser na saída hoje meu nome é fire acho que todo mundo já conhece o fire eu começo organizado muito organizado melhor começo de todos né mas organizado que existe sabe a gente a gente começou do zero e cadê cadê o forno industrial cadê cadê a forneira industrial cadê cadê os farms tá tudo do zero vou voltar a postar vídeos todos os dias eu acho gente eu acho que eu vou voltar a postar vídeos todos os dias em e os horários de sempre duas horas da tarde agora como vai ser vídeo todos os dias vai ser duas horas da tarde e três horas da tarde está finalmente definido o horário não sei se eu vou mudar outro dia talvez demore meses anos séculos mas talvez eu posso pegar dois ferros a verdade eu não tenho picareta ainda a gente tem que fazer meses eu acho que não está restando atenção no que eu falo como assim entendi não tá a gente tem que fazer a mesa oi tá traz traz três dos aéreos que eu peguei bao e madeira tem bastante madeira Já pegou a enteada, né? Rápido, traz os Iron Wars que eu quero fazer aqui. A mesa. Não sei. Não sei. Não é comigo agora, não é comigo. Tá, faz aí a mesa, faz aí a mesa. Eu já fiz uma picareta pra mim. Coloca aí a mesa, coloca aí a mesa. Boa. Clica, aí, boa. Vamos ver. Vamos começar fazendo, vamos ver a espada. Ah, precisa de 20. O que a gente começa fazendo? Vamos ver a próxima evolução da mesa. Vamos ver o que precisa. Precisa de madeira, precisa de pedra e ferro. Ih, cadê o farm de ferro, hein? Cadê o farm de ferro? Ferramentas. Vamos ver, eu quero fazer uma ferramenta. De madeira e pedra. Tudo precisa de pedra? Todas as ferramentas que são mais ou menos, né? É, parece que vocês estão escutando o Lucas muito baixo aqui. Tu tá com outro microfone, né? Melhor escutei dessa. Não! 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 Não tive um auto-click sem querer. É isso. É isso que não pode acontecer. Eu tô quebrando ainda. Então eu vou deixar na árvore, né? Nossa, tá bugado! Bugando ao vivo. Bugando ao vivo. O que aconteceu? Auto-click bugou, eu acho. Auto-click bugou? Vamos ver se as configurações dele estão erradas. Eu erro aqui. Ó. Tutorial. Peraí. Tá bugado. Não consigo parar de quebrar. Vou pausar aqui que a gente tá tendo problemas técnicos que eu não consigo parar de quebrar. Essas coisas. Vamos ver se quebra mesmo. Aí, parou. Aí. Aí, parou. Boa, não pausou. Eu precisei pausar. Eu tava pegando minha madeira. E eu já tenho 21. Vou fazer uma espada. Tá. Vamos ver. Vou precisar de pedra. Eu quero fazer... Eu não sei o que eu quero fazer. Tá. Esse... Esse... Oden sword aqui. Mas... Não sei o que eu vou fazer. Tá. De ferro. Pra fazer forneira. Como é que eu vou esquentar o ferro? Me diz. Me diz. É na fogueira que esquenta o ferro? Eu não sei. Agora eu não sei. Porque pra fazer forneira eu preciso de ferro. Mas pra fazer ferro eu preciso de forneira. A mais de boleta que vocês. Pronto. Já fiz quase todas as ferramentas aqui. Só vou ter enxada. Que isso? Ai, não. Peraí. Já volto, gente. Voltei, gente. Voltei. Eu tô muito travado. Lucas. Oi. Oi. Tá ficando? Sim. Deixa eu abrir o chat. Deixa eu fechando. Lucas. Aí, tu entrou. Tem nove madeiras? Tem nove madeiras? Tenho quatro. Só vou precisar de mais cinco. Nossa, já fez coisa de pedras. Onde é que tu achou pedras? Quebra nada. É que eu não. Por que eu não quebro nada? As árvores crescem de novo. O que? Meu Deus, gente. Por que não quebrar nada? É só árvores. São só árvores. São só árvores. Cresce de novo. Meu Deus, gente. Tá atrasando o episódio. Pode acabar a qualquer momento aqui o vídeo. Atrasamento de episódio, atrasamento de episódio, atrasamento de episódio, alerta, atrasamento de episódio. Visões em vídeo. Eu de você para... Vou lá matar os slime. Hum? Vou lá matar os slime. Aham. Vou lá matar os slime. Peguei essa. Vai faltar só mais essa. E GG. Mas eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui. Se vocês gostaram de hoje, já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. E tchau. Meta 100 inscritos e 6 likes. Tchau, gente. Tchau, gente.